Estou sentindo que essa é aquela palestra, como fazer amigos e influenciar pessoas, certo? Vamos já começar aqui. Está aqui o título, título fantástico. Antes de mais, eu só quero fazer uma pontuação. Primeiro, agradecer à Viviane, ao e-commerce Brasil, por estar aqui. E o segundo ponto importante é para dizer, vocês, ou melhor, nós estamos participando do momento histórico. Esse negócio de trabalhar em tecnologia, para mim, e-commerce é tecnologia. Ela estava falando que a NRF está chegando na centésima, sexta edição. Ou seja, nós estamos no começo das edições do que é o e-commerce. Provavelmente, os nossos netos vão estar falando bastante sobre e-commerce. Na verdade, eles nem vão saber direito como é que era antes. Ponto um, é importante vocês perceberem que tem uma mudança demográfica importante de comportamento do consumidor. Para quem tem filhos, ou para quem convive com alguém abaixo de 25 anos de idade, sei que tem várias pessoas aqui abaixo de 25 anos, mas quem convive com isso sabe que mudou. Esse pessoal não sai de casa. Ou, se sai de casa, já sai com o ingresso comprado, já sai com o Uber esperando ali embaixo. Enfim, tem uma série de mudanças que aconteceram. E, às vezes, a gente não percebe isso. A Vivi foi bacana comigo o tempo todo, porque ela falou, Rogério, você tem trabalhado para algumas coisas que dão lucro. E, na verdade, a minha vida ficou em tecnologia nos últimos 20 anos, quando virei sócio da MicroSiga, depois a gente foi se transformar em TOTS. Aí teve o processo também de reorganização da Netshoes e algumas outras coisas que a gente está fazendo. Mas ela falou, você tem a receita do bolo. Eu falei, que receita? Quem tem a receita é a minha amiga Palmirinha ali, que, inclusive, está com o bolo ali, essa receita que ela dá. Ela falou, não, 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 lucro. Você falou que lucro é comida, não é isso. É que as empresas estão sem ar. E ela acabou de falar de novo. As empresas estão sem ar. Como é que a gente... E alguém falou ali, como é que a gente estoca ar? Cara, eu conheci um cara fabuloso. Eu não sei se vocês já pararam de respirar alguma vez, não para morrer, mas com aquela tentativa de ficar debaixo da piscina, tudo. Não sei se vocês já fizeram isso. Eu não sei quanto tempo vocês já ficaram. Dois minutos? Três? O nosso amigo aqui, o Alexei, ficou, em março desse ano, 23 minutos e 4 segundos, sem respirar. Obviamente, meia hora antes, ele ficou só no oxigênio. É o que eles chamam de apneia estática. Isso dá para ficar. Como é que a gente vai fazer para ficar sem ar ou fazer com que o nosso ar dure o mais tempo possível? Como é que eu faço para girar caixa e, ao mesmo tempo, ficar com o maior tempo possível com esse caixa? Eu vou fazer aqui o roadmap do que é essa apresentação. E ela é razoavelmente simples. Ou seja, se eu quero ter ar ou se eu quero ter caixa, eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, eu tenho que vender. E o e-commerce passa por tecnologia, portanto, o crescimento de venda é uma realidade, mas o que eu chamo de crescimento sustentável. E eu tenho que ter um negócio chamado margem. Crescer dando produto de graça é fácil. Crescer dando produto de presente com margem baixa ou negativa é fácil. Vamos pensar, por exemplo, hipoteticamente, vamos imaginar que a gente tivesse, por exemplo, no Brasil, uma empresa que fosse a líder do setor de e-commerce, em termos de tamanho, e que tivesse a margem bruta de, sei lá, 20%. O que é bizonho, não é? Quem consegue se sustentar com 20%? Você já vira o balanço das grandes empresas de e-commerce no Brasil? Margem bruta de 20%. Isso não existe. Eu tenho que vender e eu tenho que controlar a despesa. O que é controlar a despesa? Eu tenho que fazer de tal forma onde eu invista para o meu crescimento, mas que eu limite os excessos, mas que, ao mesmo tempo, eu ainda continue com a minha capacidade de investir. Então, se eu tivesse que parar agora a apresentação, eu ia dizer que o segredo é ter margem. Rogério, se eu não fizer margem negativa muito baixa, o concorrente vende. Não, não. O concorrente, você só está convidando ele para quebrar mais rápido. Uma coisa fundamental, e a gente vai entrar para perguntar o que é e-commerce daqui a pouco, mas, eu tenho algum diferencial na minha empresa ou não? Eu só sou um vendedor de X. Acho que a gente viu a apresentação, por exemplo, da Ikezak, e elas estavam apresentando e dizendo a questão do conteúdo, do atendimento, como é que eu faço para transladar isso, por exemplo, para o e-commerce. Ou eu estou no e-commerce, eu vou citar aqui, o Marcinho ainda não chegou ainda, mas o Marcinho está aqui, eu já posso citar aqui, com o direito dele ali, de dizer qual que sempre foi o grande diferencial da NetSource, por exemplo. Uma tremenda qualidade de serviço. A confiança que ele gerou no atendimento. Bom, se eu tenho um diferencial, isso se transforma, obviamente, em meta, e em uma cultura empresarial, onde todo mundo sabe... é uma Department de Fim, que o que é que vale para você? Obrigado.